Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Yago Games mais uma vez na área, novo vídeo de Ark Mobile E no vídeo de hoje vamos atrás das gotas desse evento de KunorCop aqui no Ark Mobile Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Saindo vídeo novos no canal todos os dias para vocês a partir das 10 E bom, sobreviventes, como vocês sabem, está rolando o evento KunorCop aqui no Ark Mobile E esse evento é um evento de ações de graça, tá? Comemorado principalmente lá nos Estados Unidos afora Mas como o Ark é americano, enfim, a gente comemora aqui também, tá? E o que consiste, tá galera? É basicamente as gotas de Halloween, Páscoa, Natal Só que essas são cestas, tá? E podem conter aí vários itens diversificados Lembrando que essas gotas, elas aparecem de forma aleatória no mapa, tá? Entre as 18 horas da tarde, né? 18 horas do jogo, às 6 da manhã, tá? Então durante esse horário elas podem aparecer Eu me arrisco a dizer, tá? Que essas gotas no evento KunorCop, elas estão mais raras um pouco do que geralmente os outros eventos Porque eu achei que principalmente no último que a gente teve agora de Halloween Que a gente estava achando as de Halloween mais fáceis, tá? O de KunorCop ainda eu não encontrei nenhuma Vamos ver se a gente dá sorte aqui nesse vídeo de encontrar pelo menos uma Para a gente estar mostrando para vocês aí como que é Lembrando que Por motivos aí específicos, né? Meu servidor está com todos os dinos Ziri, tá? Já fiz um vídeo falando sobre isso Se você não viu, vou estar deixando no card aí Então isso acaba que dificulta um pouco para você estar achando as gotas, tá? Porque as gotas geralmente elas ficam brilhando, tá? E isso facilita a gente achar elas principalmente no escuro Agora com todos os dinos Ziri, aí já fica um pouquinho mais difícil, né? Como vocês podem ver, é só pontinho brilhante e nada mais Então acaba que dificulta um pouco aí a gente localizar as gotas, tá? Então a gente tem que focar em um pontinho brilhante que não se movimenta Eu achei que aqui poderia ser mais ou menos optecos É complicado a gente tentar achar Olha o breu que está isso aqui, galera Caraca Vamos ver se a gente consegue achar E ela só aparece à noite, tá, galera? Então não tem o que fazer de dia, né? Não tem como a gente procurar de dia Tem que ser à noite mesmo Vou estar rodando bastante aqui Para ver se a gente encontra pelo menos uma Eu avisei aqui também no global aqui Para a galera do servidor aqui Se caso alguém achar Vai me avisar aqui, ó O Vinícius me chamou Opa, o Vinícius achou uma, galera Show de bola Bora lá dar um teleporte no Vinícius Para a gente ver as gotinhas aí De... Deste... Ah, olha aí como é que elas são, galera, ó Olha aí para vocês verem, ó Olha, é uma cestinha até que bonitinha Até bonitinha essa cestinha, galera Olha isso para vocês verem, ó É basicamente umas cestinhas, né, ó Deixa eu aproximar aqui para vocês verem Aí, é basicamente essa cesta, né, ó Vou pedir ele para tirar a tocha aqui Ó, é... Tira a tocha aqui para a gente mostrar Ó, vamos ver aqui como é que ela é no escuro Ó, ela dá um brilhantezinho, galera, ó Ela brilha um pouquinho sim no escuro, ó Ela brilha um pouquinho no escuro sim Vocês estão vendo? Aparentemente é uma cesta, tá, galera? Ah... De basicamente verduras, né Parece que a gente tem aqui alguns limões Abóboras, milho, né Então ela é basicamente uma cestinha aí, ó Ó, muito obrigado aí ao Vinícius, tá, ó Vinícius Que nos ajudou aí a localizar esta cestinha Opa, tem até um unicórnio aqui, ó Essa cestinha, tá, galera Ela tem, contém aí, sementes, tá, ó Essas sementes aqui de emoro... Eita, meu Deus E... Emerocalis, tá São sementes aí que dá a coisa de Amber, tá A Amanda achou um também Bora lá dar um teleporte na Amanda Para a gente mostrar também o da Amanda Deixa eu ir lá ver o da Amanda Vamos dar um teleporte aqui Opa, a Amanda achou um também, ó Vamos ver aqui qual que é o da Amanda Você está vendo que são locais aleatórios, né, ó São locais absolutamente aleatórios São mais sementes, tá, galera, ó Esse aqui novamente deu semente aí Como vocês podem ver Então é basicamente super aleatório isso, né, ó Super aleatório mesmo Ó, esse aqui, por exemplo Ele já deu aquele outro tipo de semente, ó Estão vendo? É basicamente itens diversificados, tá? Vamos dar mais uma rodadinha Para ver se a gente acha mais alguma coisa Aqui no servidor, tá Galera, agora o Quaresma achou outra também, ó Então tá super fácil Essa aqui já não é mais semente, tá Como eu disse É um evento aí De ação de graças, de comida, enfim Mas não vem só sementes Como foi os outros dois, tá Foi uma coincidência Vem mais aí Itens bastante aleatórios mesmo, ó Como podemos ver esta daqui Tem capacete pesado de minerador, tá, galera Então é basicamente super aleatório isso E aqui deu num local totalmente também aleatório Era um penhasco Nada a ver com nada Mas aí é bonitinho essa cesta, né, galera, ó Ela é um pouquinho difícil de encontrar, tá, ó Ela deu agora esse aqui, ó Que foi o capacete de minerador É um pouquinho difícil de encontrar ela, tá Até porque ela é bem pequena Mas ela é um pouquinho mais rara Do que as outras de se encontrar Vamos dar mais uma voltinha aqui Pra ver se a gente encontra pelo menos Um item melhor do que esses que a gente encontrou Bom, sobreviventes Estou dando uma volta aqui Dessa vez na região PVP Aqui na região central do meu servidor, tá Perto principalmente do vulcão E também do gelo aqui E eu não tô tendo sorte, hein Até agora eu não achei nenhuma, tá, galera Eu não sei se é porque eu tô voando muito alto Ou muito baixo Mas eu não tive sorte até agora Vamos ficar de olho aqui Quem sabe a gente encontre alguma Eu quero encontrar pelo menos uma Pra gente ter um item Melhorzinho aí Mas é complicado, tá, galera Como eu falei pra vocês É... O item totalmente aleatório, tá Então pode vir itens bons Podem vir itens ruins Como vocês viram Eu vejo duas sementes E um capacete de minerador Não é itens tão ruins assim Mas... Ah... Mas a... Aí é um pouquinho aleatório, né Então é um pouquinho complicado Seguelton tinha achado mais alguma ali, ó Deixa eu ver aqui Nada até o momento É basicamente uma cesta Que tem aí Contém legumes, frutas, essas coisas Deixa eu ver quantas horas, inclusive Ó, três da manhã Então ainda tá aparecendo as cestas pelo mapa, tá É até às seis horas da manhã que aparece Ô, meu Deus, voa Aí, ó É até às seis da manhã A galera comentando aqui A galera não gosta muito Que o servidor fica à noite, não Porque geralmente, galera Pra quem joga no meu servidor sabe Quando tem esses eventos de gotas, tá Eu costumo deixar as noites no meu servidor Mais longas, tá Pra quê? Pra justamente a galera que quiser procurar Ir atrás aí dessas gotas Até porque elas parecem somente à noite Então o que eu faço? Eu deixo a noite mais longa Mais... Isso, mais longa E o dia é mais curto, tá Então o dia passa muito mais rápido E a noite demora a passar E fica um breu lá Danado pelo servidor E a galera não gosta de ficar muito no escuro Mas também muitos compreendem, né Até porque Pra achar Essas... Essas gotas, né Tem que estar à noite Senão a gente não acha Elas não spawnam Opa, tem um Raptor Alpha ali, ó Achei que era uma Gentavis Alpha Mas como assim? Uma Gentavis Alpha? Ah, galera Eu tô sem sorte de tudo, hein Daqui a pouco A galera vai achar outro E eu não achei nenhum ainda Caraca Tô bem sem sorte aqui, hein Meu Deus Totalmente sem sorte Eu não sei se é porque eu vou muito alto As da... De Halloween Eu consegui ver elas de longe, tá, galera Porque elas eram meio... Meio laranja, né Elas tinham brilho meio... Assim, as cestas elas também têm Mas as de Halloween parece que elas tinham brilho especial Assim... Sei lá Aí eu conseguia ver elas de longe Agora eu não sei se eu não tô conseguindo ver Ou se realmente por todas as áreas que eu passei não tinha nenhuma Agora eu fiquei até na dúvida Porque não é possível Três... Três pessoas acharam eu nenhuma Mas é muito sorte também, né Nenhuma aqui, ó Nem uma, 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 uma E quando a gente menos espera A gente acha, né É desse jeito Bom, sobreviventes O Quaresma acabou encontrando mais uma gota Eu não tive sorte mesmo, tá E essa gota, ela tem tochas de muro, galera Tá vendo tanto que isso é muito aleatório Enfim, então tá aí Mais uma gota aí Dessas cestas Do nosso evento de Cunor Cópia Aqui Lembrando que estamos aí Na última semana do evento, tá Esse evento se encerra se terça-feira Que vem já Dia dois ou três Se não me engano Não, dia três ou quatro Enfim Se encerra na terça-feira da próxima semana Então você que ainda não foi atrás dessas gotas Vai, aproveita Porque tá acabando o evento, tá galera Acabando esse evento Vamos entrar agora No evento de Natal do Ark, tá Que provavelmente será na Últimas semanas ali Do mês de dezembro Que é onde a gente se encerra Com o ano novo também Então, corra atrás Que ainda dá tempo de você Garantir a sua gota Desse evento de Cunor Cópia Certo, sobreviventes? O vídeo de hoje então Vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Para não perder nenhum vídeo Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E Fui Se inscreve no canal Até a próxima E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma